Beleza rapaziada, hoje eu vou estar mostrando aqui minha coleção de Kevin Costner Esse ator primeiramente, diretor e produtor norte-americano Procurei colocar aqui na ordem cronológica para a gente ter uma percepção da evolução da carreira desse grande ator Tem esse aqui, esse aqui é um coringa, porque aqui aparece em várias coleções Essa coleção é muito top aqui, coleção máfia Mas enfim, eu coloquei ele por causa daqui dos Intocáveis, que é aquele clássico de Brian de Palma Com Kevin Costner, o final de Sean Connery, Robert De Niro Muito bom aqui, aqui também tem o pagamento final, que é de Brian de Palma O Gangster com Daisy Washington, de Ridley Scott Mas enfim, vamos para Kevin Costner Em 1990, ele dirigiu aqui, produziu e atuou também, Dança com Lobos Vencedor de 7 Oscars, inclusive o melhor filme, o melhor diretor É um filme longo né, é uma marca, uma característica do que é de Costner De 180 minutos Eu particularmente gosto muito Depois viu Robin Hood O príncipe dos ladrões Também, esse aqui é muito noventista Muito noventista mesmo Morgan Freeman Aqui, grandes atuações aqui, um elenco de peso Esse filme nessa produção Temos aqui, esse aqui também ficou bastante conhecido em 92 né Guarda Costas, Whitney Houston A trilha sonora de Whitney Houston É um filme muito bonito, é o tipo do filme dos anos 90 né Um thriller bem, muito bom mesmo, esse aqui Inclusive, esse aqui é um dos filmes que ele produziu também Não só atuou como produziu Um Mundo Perfeito, dirigido por Clint Easton Esse aqui eu deixo guardado na minha coleção de Clint Easton É um diretor que eu, diretor ator, que eu curto muito também Um Mundo Perfeito, show de bola Quem não assistiu Altamente recomendável Walter Ward Um dos maiores orçamentos de Hollywood Muitas críticas negativas Eu particularmente curto pra caramba esse filme É um Mad Max na água né Nesse futuro distópico aí O Mensageiro Esse aqui também, atuado Dirigido e produzido por Kevin Costner Como eu disse, aquela característica dele É um filme longo Inclusive eu revito aqui, 178 minutos Mas uma atuação sempre brilhante dele Aqui, 13 dias que abalaram o mundo também No auge da Guerra Fria né Com Kevin Costner Esse filme aqui é Massa né Os russos tentam Fazer uma base lá em Cuba né Um míssil ao contato dos Estados Unidos Aquele Aquele patriotismo Aquele Enfim, esse aqui Kurt Husserl e Kevin Costner Esse filme aqui é fantástico né Acredito que Quase todo mundo já tenha visto E inclusive eu deixei ele dividindo como divisório né Eu tenho vários filmes de Kurt Husserl também Que eu curto pra caramba Inclusive eu até fazia o vídeo de Kurt Husserl E ele fica lá dividindo Kevin Costner e Kurt Husserl Esse aqui é um dos melhores filmes de mar Hoje eu tava até comentando né Guerra da vida Mais bravo que o mar Irmão Esse aqui Pra quem curte filme em alto mar E ação Não tem outro né Hoje eu tava até dizendo Comentando que Pra mim o melhor filme de sobreviventes É onde Com Robert Redford né Que é aquele Até o fim Sobrevivência Não tem outro Esse aqui Tem essa edição aqui Super recomendo esse filme aqui Mas de ação É esse aqui também É sobrevivência Resgate Show de bola E dos que eu tenho Um dos outros trabalhos é esse aqui Com Demi Moore né Já foi um filme aqui de 2007 Kevin Costner William Hurt É um Psicopata né Um sociopata Essa versão é o Blu-ray Inclusive o áudio Dele é em DTS É Assisti Revi recente Mas é isso aí Quem gostou Comenta aí Dá alguma sugestão aí De vídeo Essa foi minha coleção Kevin Costner Quem puder Dar um like aí Se inscreve Valeu E muitíssimo obrigado 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 Tchau 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 Tchau